Boa noite, o Supremo Tribunal Federal suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que equiparou vencimentos de juízes federais. Repórter Tainá Falcão está ao vivo no Supremo e tem os detalhes. Boa noite, Tainá. Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão foi da ministra Carmen Lúcia. O acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região equiparava os vencimentos de juízes federais substitutos vitalícios aos de juízes federais titulares do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. De acordo com Carmen Lúcia, o fato de todos os ministros, substitutos e titulares vitalícios exercerem funções idênticas não é suficiente para que eles recebam a mesma remuneração. E só o Supremo tem competência para julgar a matéria, William. Obrigado, Tainá. Checos fraudados.